Música Reprodutores rústicos e muito funcionais Criados aqui no Nortão do Mato Grosso A gente está em Nova Canaã do Norte Aqui com essa família Nelori Vama Wilson, a gente já vê esse ano falar com você Sobre touros, um leilão que foi um sucesso E mais uma vez vocês preparando aí uma safra muito especial Para ofertar ao mercado no dia 3 de outubro Fala para a gente como que foi a parte desses animais Nós vamos ofertar 80 reprodutores Da mais alta linhagem Com a qualidade excepcional Todos rústicos, prontos para monta Andrológico, feitinho São animais assim, prontos para monta Está sensacional Música Animais feitos com muito crivo A gente percebe que você tem um cuidado É aquela coisa, né? O criador que olha muito a prumo Que olha muito realmente o racial E claro, com avaliações Porque aqui vocês usam o PMGZ, né? Então esses animais são todos avaliados Muitos assim, com avaliação altíssima Vários animais com CSG Com certificado de superioridade de remédio Então assim, uma tourada assim realmente muito boa E ruscos, né? Criados a pasto, recriados Preparados especialmente para esse leilão Como que foram os acasalamentos desses touros Que a gente tem aí nessa safra do leilão? Então, nós estamos procurando avaliar muito leite nesses touros A avaliação para leite, a gente sempre tem buscado ela, né? Colocando animais de performance em cima de fêmeas Com características leiteiras altíssimas Vocês se tornaram uma referência aqui na venda de touros nessa região Wilson E acho que fidelizando muito o cliente Isso daí é, acho que, recompensador, né? Saber que tem pessoas que confiam e que recompram Isso envolve muita confiança Já há mais de 30 anos que a gente faz leilões Nosso criatório remonta da década de 70, do início de 70 Então essa seleção já vende há muito tempo Como diz o nosso amigo José, tem a nossa cara E o índice de recompra que nos satisfaz Nós temos muitos elogios Também temos muitos clientes Que utilizam esses touros para fazer bezerros para venda E o que esse produtor de bezerros precisa? Um bezerro pesado, né? Um bezerro bonito Então o pessoal tem ficado muito satisfeito Com os animais adquiridos do Nelor Ivango Tecnologias, a gente percebe que estão presentes no dia a dia Na rotina de vocês Tanto na parte de pecuária como na parte de agricultura A agricultura foi uma ferramenta que veio nos auxiliar, né? Veio nos alavancar Porque eu acho que a pecuária tradicional Ela está passando por um momento de transformação Ela tem que ser adaptada Nós temos que melhorar nossas condições de pastagens A vanguarda envolve Nós fomos aqui no norte do Mato Grosso Pioneiros tanto na transferência de embriões a fresco Depois veio a técnica da FIV Nós fomos também pioneiros nessa técnica Então a gente está sempre procurando Oferecer as melhores ferramentas de produtividade Para os nossos clientes e parceiros Falando em transformação Uma transformação com a família muito envolvida Liliane, Júnior, hoje aqui também Para a gente é uma satisfação muito grande, né? Estar aqui com o Júnior que está nos acompanhando Para dar um abraço para o Dudu, para a Carol Que no momento não pode estar junto Mas estarão também Então é uma satisfação muito grande Pessoalmente, assim, para mim, né? Ter ele perto da gente Vem aí a 24ª edição Do Leilão Virtual de Touros da Nelore Vama 80 reprodutores apartados da Prateleira de Cima Será no dia 3 de outubro Às 13 horas de Mato Grosso Com transmissão pelas lentes do AgroCanal Mais informações com a Ricardo Nicolau Leilões Ou assessoria do José Pankowski Não percam!